Oi, eu sou a Eliane Contreiras. Vou fazer duas receitas de canapés, que são opções para o verão, receitas rápidas e leves para receber os amigos e que você não precisa nem ir para o fogão. Você vai precisar de pão, de preferência integral, e que você pode usar uma forminha para cortar e para levar ao forno. Você também pode comprar as torradinhas prontas, existem vários tipos no mercado integrais. Aí você leva as torradinhas ao forno e deixa até dourar, ficar firminha e douradinha. O nosso primeiro canapé é de tartar de salmão. Você vai cortar a posta de salmão em cubinhos, mas primeiro você tira essa espinhazinha que tem no meio, para facilitar o corte. Você pode cortar ele bem picadinho na ponta da faca, ou se você preferir, você corta ele em cubinhos um pouquinho maior. Depois que picar o salmão, a gente vai juntar os temperos. A gente vai misturar mostarda, salsinha e cebolinha, sal a gosto, se possível a pimenta do reino moída na hora. É importante deixar o limão por último, porque é o limão que vai cozinhar o salmão. Mistura, dá uma provadinha de sal, de pimenta. Se você quiser acrescentar um pouco mais, você pode acrescentar. Pode montar os canapés. Você pode usar as torradinhas, e uma ideia boa é usar rodelas de pepino no lugar do pão. Quem não quiser comer muito pão, é uma opção mais leve ainda. O próximo passo é espalhar uma camada de queijo cremoso, pode ser cream cheese, creme de ricota, o que você preferir. Você pode usar a mesma forminha que você usou para cortar o pão, para fazer o formatinho do canapé. Agora é só decorar. Você pode decorar com folhinhas de salsinha inteiras, um pedacinho de pimenta dedo de moça. Se você quiser incrementar um pouquinho mais, você pode dar mais uma rodada de pimenta do reino. E é importante você servir em seguida do preparo. Pronto, uma receitinha leve para você receber os amigos no verão. Eu vou fazer uma outra receita de canapé, que mistura sabores doces, salgados. O primeiro passo é grelhar a banana da terra. Você usa um pouquinho do óleo de coco, ou outro óleo que você tiver em casa, para dourar a banana na grelha. Você também pode fazer no fogão, na frigideira. Uma frigideira antiaderente. O bom de você usar o óleo de coco, é que ele resiste bastante a alta temperaturas, então ele não satura com facilidade. Quando está grelhando a banana, a gente já pode ir colocando o cream cheese. Quando a banana ficar douradinha, você vira e deixa dourar do outro lado. Assim que grelhar a banana, você já pode colocar em cima dos canapézinhos. Essa daqui é uma receita muito fácil, que vale a pena, porque é muito diferente. O passo final é colocar grelha de pimenta em cima da banana. Surpreende no sabor e no visual. Tchau! Tchau!